Olha só, nesse momento chegando aqui a Delegacia Regional de Polícia Civil, da cidade de Lago Verde, as informações são essas, que aqui da cidade de Lago Verde teria vindo essa motocicleta a respeito dessa situação, a gente vai acompanhando aqui já, inclusive, o trabalho da equipe da Polícia Militar. O que tem a dizer aí a respeito dessa situação aí, vocês aí? Nada não. O que vocês estavam perguntando lá? Nada não. E essa moto? Hã? E essa moto aí? A moto aí na minha é nossa aí. É tua ou não é, gente? É dele aí. É dele aí, né? E essa moto aí? O que tem a dizer aí? O que vocês estavam perguntando lá? Olha só, nesse momento aqui o Sargento Ivanildo chegando aqui a Delegacia Regional de Polícia Civil, isso daqui era a arma de fabricação caseira que estava em posse desses dois indivíduos. Informação que eles estavam com essa arma de fabricação caseira e, inclusive, a equipe da guarnição da Polícia Militar já conseguiram fazer, efetuar a prisão deles. Vamos tentar conversar aqui com ele. E essa arma aí? Hã? O que tem a dizer a respeito dessa arma? Era só para se defender mesmo, né? Era porque os caras estavam querendo rir. Os caras estavam querendo lá fazer alguma coisa com vocês, era? Era, ameaçando. Ameaçando, né? É. Mas essa arma aí não era para fazer assalto lá em Lago Verde, não? Não. Não, né? Para render assalto, não. Só para se defender. Quem estava querendo matar você lá? Hã? O que vocês estavam querendo fazer? Quem estava querendo matar você? Ninguém, hein? Só para se garantir mesmo. Mas tu sabe que ali é um tiro e uma carreira, né? É. Como é teu nome aí? Meu nome é Gabriel. Vamos conversar aqui com um argentino aqui e tu tem a dizer a respeito dessa arma aí. Ah, eu atrás. O teu Gabriel tem a dizer a respeito dessa arma. Era só para se defender lá, era lá? Tapa o chum. Ah, não, tá bom. O que tem a dizer aí? Churra! Deixa eu pegar aqui, não tem a dizer agora. Diz que vocês estavam fazendo assalto lá. O que tem a dizer? De que arma, cara? De que arma não é. A arma aí é tua ou é dele? A minha que não é. Conhece ele, já? Já. Você já tem o costume de fazer parada lá, viu? E a moto de artesanato, não é? Não. Não. E essa moto aí? Não. Do meu nome. Da tua mãe, né? É. Não é teu nome, hein? Laércio. Laércio, né? Então tá aqui, rapaz. Foi apresentada a delegacia de polícia civil, o Laércio e o Gabriel, a respeito dessa situação, dessa arma de fabricação artesanal que estava em posse dos dois. A motocicleta, inclusive, é da mãe do Laércio e agora, nesse momento, está sendo confeccionado por parte do DPM da cidade de Lago Verde, o Sarreto Ivanildo, o boletim de ocorrência. A gente vai acompanhando aqui todos os detalhes e a nossa equipe de reportagem, como sempre, acompanhando de perto todos os detalhes. Bom, isso a gente não pode afirmar no momento, mas quem anda com uma arma dessa tem alguma pretensão, né? Um deles já, nos finais de semana, gosta de se envolver em confusões, lá no bar que tem lá. Então, na revista já hoje, nas abordagens que é a determinação do comando 15º, a primeira abordagem que a gente foi fazer hoje já foi encontrada essa arma com eles aí. E eles negaram alguma coisa? Dizem que a primeira vez estão sendo presos? Dizem que é para se terminer os inimigos deles? É, a versão que eles vão usar, né? Sempre usam a versão de defesa, mas isso condiz muito que a gente não tem relatos lá que tem alguma confusão envolvendo eles, então seria para a prática de algum delito. Isso é certeza a gente afirmar que um deles já gosta de estar envolvido em confusão nos finais de semana, né? Num bar que tem lá, já é o velho conhecido. Quando chega aqui, se torna em santo, né? Isso, aí demonstra aí todo santinho que não faz nada, que era só para se defender. Mas na verdade a gente pode já constatar que não era só para isso. Sainto, a respeito dessa motocicleta? A motocicleta é que eles conduziam no momento que foram apreendidos com a arma, né? Então eles andavam os dois. Então na primeira abordagem que foi feita hoje, que é a determinação do comando 15º batalhão que a gente faça barreiras, né? Na MA, e hoje logo cedo na primeira abordagem foi encontrado eles com essa arma. E seriam integrantes de facção? Não, não, a gente não tem essa convicção, até porque lá em Lagoa a gente não se confirma isso, né? Mas andam em patotas, junto com alguns outros que no final de semana gostam de aprontar, badernos em bares. Então estão sendo apresentados aí pelas medidas que caberam isso. A abordagem foi tranquila ou se bolsaram algum tipo de reação? Não, não, não teve tempo para isso, né? Até porque ia dar, digamos, sorte para o azar, se tentasse algo do tipo.